A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 É um começo. Você melhor do que ninguém devia saber que Night City testa a confiança das pessoas, até de amigos antigos. Esse cara aí é sério? Tu confia? Já tivemos várias oportunidades de matar um ao outro. Sim, confio nele. Tá, onde e quando vai ser a reunião? Chapantão, ao anoitecer, vou te mandar a localização exata. Te encontro, ora. Se você estiver em perigo, o que você vai estará aí? Se inscreve no canal hoje em dia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ah, deve ser um neurônio zoado para o Victor dar uma olhada. Se pá, eu falo com os dois. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, eu diria que sim, mas isso estragaria todo o mistério e suspense, não acha? Depois que você mergulha, você assume as rédeas. Então tá dizendo que não é perigoso, mas que ainda tem um risco. É uma interpretação. Uma coisa é clara, nunca acontece o que a gente espera. Tá, agora eu botei fé nisso aí. Tô procurando a Evelyn Parker. Ela trabalha aqui? Espera só um segundo. A Evelyn não tá disponível no momento. Preciso encontrar ela. É importante. É o algoritmo que manda. Acredita, amor. Ele vai escolher um boneco ou uma boneca de enlouquecer. Nossos modelos podem trocar a cor dos cabelos e dos olhos em tempo real pra ter a aparência que quiser. Só quero bater um papo com ela. Só isso. Relaxa, não precisa se preocupar. Sua boneca vai falar sobre o que você quiser. Pode plugar, por favor? Foi mal. Ela falou alguma coisa aí que presta? Toma no cu você e o cardápio. Manda essa garçonete aí pro caralho e leva o pedido especial direto pro chefe. Como assim? Ou seja, entra como cliente, mas suave na nave. Eles não estão a fim de mostrar o baralho? De boa. A gente tira a nossa carta da manga. Beleza. Vamos lá, então. Será uma sessão ao vivo, então os eventos podem acabar tomando um rumo inesperado. Se você se sentir desconfortável, não saia. Você pode acabar perdendo algo bem marcante. Se não se sentir preparada pra lidar com o que vai acontecer, é só interromper a sessão. Diga a sua palavra-chave. Samurai. Palavra-chave, salva. Agora, se puder aguardar um pouquinho. Tô escaneando seu perfil. Logo você vai ver os bonecos e as bonecas compatíveis. Duas combinações. Interessante. É normal ou... Quem pode dizer o que é normal? Tá na cara que você é uma pessoa peculiar com gostos peculiares. Nosso sistema dá conta. E aí, vai querer qual? Angel ou Sky? Acho que eu vou com a Sky. Eu não teria escolhido melhor. Agora o pagamento. Daí você vai poder se aventurar na Cláudia's. Toma aí. E o pagamento foi realizado. O andar tá inteiro ao seu dispor, caso queira se distrair um pouco. A Sky está à sua espera na cabine 9. Por favor, desconecte. Só isso? Aham. Na Cláudia's temos uma política sem armas bem rígida. Portanto, deixe todos os pertences perigosos comigo. Você não vai precisar usar nenhuma arma lá dentro. Só duas figuras querendo abrir as pernas pra tu? Que vergonha. Vai chupar uma benga, Johnny. A Cláudia's é um dos lugares mais seguros de toda a Night City. Obrigada. Esperamos que goste da estadia. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você deve ser a Valerie. V. Só V. Só quem me conhece bem pode me chamar pelo nome. Beleza. V. V. Só V. Só quem me conhece bem pode me chamar pelo nome. Beleza. V. Bom, parece que vai ser bem interessante. Então vê, você vai morrer. Como você sabe que eu tô morrendo? Bem no fundo, é disso que você morre de medo. E se for, o que você tem contra? De todas as vozes na sua cabeça, a mais alta é a que clama por socorro. Olha em volta. Tudo isso vem de você. Tem alguma coisa nesses espelhos lá atrás? É uma projeção. Sua paisagem interior. Bem o que eu precisava. Terapia com uma puta robô. Eu não tô aqui pra analisar você. Não é o que eu faço. Tô aqui pra conceder o seu desejo mais obscuro e profundo. Tô procurando uma moça chamada Evelyn Parker. Trabalhava aqui. Conhece? Sabe quem é? Você quer resposta, né? Tô vendo. Mas não as que acha que precisa. Eu te fiz uma pergunta simples. A Evelyn Parker. Não é o que você tá procurando de verdade, né? Dá pra sentir o cheiro do seu medo. Você tá com medo de outra coisa. Um trocado por uma conversa. Tá. Me diz aí do que eu tenho medo, então. De alguma coisa que você não quer falar. Todo mundo tem seus segredos. Eu tenho os meus por um bom motivo. Então fala. Bem alto e claro. Não pra mim, mas pra você. Eu já tive um amigão. Um trocado por uma conversa. Agora ele tá morto. E a minha vez já vai chegar. Só que eu não vou ter ninguém do meu lado. Tudo o que você precisa já está dentro de você. Você tá com medo porque desistiu dos seus sonhos. O que acontece com quem se tornar a melhor de todas em Night City? Ainda quero ser a melhor. Nunca desisti desse objetivo. Mas as chances de chegar lá estão indo pro ralo. Eu só quero que o mundo saiba que eu existi. Em vez de um sonho, você tá num pesadelo. Tá com medo de te apagarem. Como se nunca tivesse existido. Ou será que é sua medo de vir a outra pessoa ser diferente? A morte é a morte. Acabou. Fim de jogo. Não tem como saber ao certo. Nem se você morrer e voltar à vida. Já estive do outro lado. É chato pra caralho. E você está triste desde então. Ou temendo o que está por vir. É bem difícil superar a merda que eu tive que passar. Já teve morte de gente muito próxima. Porra, coisa que eu tive que aguentar. Agora a minha hora vai chegar. Não bastou eu morrer uma vez. Vou ter que passar por isso de novo. O absurdo e a luta antes da morte. Essas coisas te aterrorizam. Ah, e agora? E agora você descobre o que precisa fazer. Mas é o quê? Você vai me contar? Você nunca recuou na sua vida em nenhum aspecto. Mesmo quando deveria. Você anda por Night City sabendo que uma bala perdida pode te matar numa viagem de táxi. Mas isso nunca impediu você de cair na ação e ir aonde quer que fosse. E não vai impedir agora. Mas como eu acompanho todas as mudanças? Você está acompanhando. Causou o impacto. Não existe nada nesse mundo que não esteja no processo de se tornar outra coisa. Com você acontece o mesmo. Nunca olhe pra trás. Se tiver que matar, mate. Se tiver que queimar tudo até virar pó, então queime. Obrigada por... Tudo isso. Caceta. Tô com vontade nem de levantar. Poucos têm. Mas tudo tem seu fim. Samurai. O que que tá rolando? Essa porra me jogou pra fora. Preciso falar contigo. Quê? Se puxou o freio de emergência e me arrancou pra fora só pra conversar? O que houve? Fiz alguma coisa errada? Tô cheia de coisa na cabeça recentemente. Mas isso foi... Diferente. Me fez bem. É o que a gente faz na Claus. Eu sei porque a galera sempre volta aqui. Mas eu preciso de outra coisa. Evelyn Parker. O que você sabe sobre ela? Não muito. Todo mundo tem a sua cabine, sua vida e seus problemas. É um ecossistema frágil. Pessoas que nem você chegam, violam e tentam ajeitar. Só que não. Você tem que me ajudar. Por favor. Não sou treta. Mas ela pode estar enrascada. Só quero conversar, saber se ela tá bem. Caso não tenha percebido, o trabalho de boneca não é lá o mais seguro de todos. Um dia cê tá aqui. No outro é mandada embora. Ou até some. Alguma coisa fora do normal aconteceu? Tá. Fiquei sabendo de um cliente que queria ela especificamente. Só sei disso. Eu me perguntaria pro Tom. Os dois eram inseparáveis. Era uma fofocaiada. Um cliente atacou ela? Eu acho. Não sei. Foi uma bagunça total. A segurança entrou no meio, resolveu. Foi bem rapidinho. Ninguém sai perguntando por aí. É melhor não bisbilhotar, nem escutar. Só ficar de cabeça baixa. Onde isso rolou? Na cabine dela. Eu te falei que ela tava com um cliente. Vai ficar parada aí ou vai me falar o número? Onze. Essa cabine tá ocupada agora? Não. Disseram que ela tá com defeito. Preciso entrar nessa cabine de algum jeito. É? E fazer o quê? Não é da tua conta. Vai abrir ou não vai? Beleza. Só não me enche o saco. Nunca mais. Fala com o Tom. Quem é Tom? Um boneco. Que nem a gente. Achava que era quem? Um astro da NDX? Onde eu acho ele? Na área VIP. Cabine 2, eu acho. Valeu. Tá vendo? Acabou que você foi bem útil. Um home. Um dosaf vic? Um dosafo. Onde eu acho que você foi bem útil. Um dosafo. Um dosafo. Maneiro, mas na real seria muito melhor. Cara, eu ia me fartar nessas coxas. Como assim real? Ela é só um código digital? Então eu posso pedir qualquer coisa pra ela? Qualquer coisa mesmo? Pedir? Não, cara, não é pra pedir. Tem que rolar uma programação. Já vi puteiro fudido, mas esse aqui tá de parabéns, hein? Ouviu isso? Pelo menos não ia reclamar de dor. Porra, se dói, dói, não é? É um holograma. Caraca, tá difícil de entender. Ah, eu tenho minhas fantasias. Você não tem cara de que sabe hackear essa porra, não? Então relaxa e aprecie o show. Como é que é? Não posso entrar? Tá maluco, irmão? Tô aqui nessa porra toda semana? O senhor não tá autorizado pra entrar na área VIP. Tô sim, cara! Não, senhor, não tá, não. O senhor pode falar com o gerente. Ô, mano, eu tô falando com você aqui, ó. Papo reto. Você sabe quem eu sou? Se não sabe, vai ver agora. Algum problema aí? Esse pau no cu não sacou que eu tenho o direito de tá aqui, porra! Se... O que é que você vai querer? É melhor a parada com ele ser papum. Porra, dois zumbis sexuais lobotomizados num dia só é demais. Até pra mim. Olá! Olá! É... Olha só. Acho que tem algum engano aqui. Não entendi. É... Não tenho suas informações. Foi mal. Eu não sei o que eu devia fazer. Tá tudo certo com o seu cartão VIP? Eu já tive... Relaxa, você não precisa de dado nenhum. Nem do meu perfil. Não sou cliente. Vim conversar. Contigo especificamente. Não quero boneco nenhum. Tom, né? Aham. Preciso falar com a Evelyn Parker. É importante. É, eu também. Tentei ligar pra ela várias vezes, mas não rolou. Quer dizer que ela não tá aqui? Ela teve um acidente. Precisou ir pra uma clínica especial em Osaka ou Oslo. Acho que foi em Oslo. Pra trocar o módulo facial. Qual dos dois? Osaka ou Oslo? Oslo. É, com certeza Oslo. Ela mesma que te falou que ia sair da cidade? Não, ela só não apareceu pra trabalhar. Nem atendeu também. Daí eu perguntei pro cara de pau o que tava pegando. Me disse que ela vazou, como eu te falei. E onde eu encontro esse cara de pau? Ele deve tá de bunda pro alto no escritório. Mas nenhum cliente pode entrar lá. Quem é esse cara de pau? O senhor Forrest. Mas todo mundo chama ele de cara de pau. Eu nunca soube o motivo. Tá, então o senhor Forrest. Qual é do cara? Ele meio que cuida da gente. Encontra novos talentos, apaga os incêndios. Será que o cara de pau vai finalmente clarecer alguma coisa nessa porra? À espera de um milagre. A cabeça oca dessas bonecas. Ai, essa porra que eles tinham que trocar. Não, 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 não.